Ah, o reino dos sonhos! Eu tenho certeza que você sonha todas as noites, apesar de que algumas vezes você não se lembra e outras você se lembra deles muito. Muitas vezes os sonhos nos revelam questões proféticas que irão nos acontecer. E às vezes são apenas processos do nosso inconsciente, de algo que está lá no fundo da sua consciência. Mas certamente os sonhos são uma grande inspiração para muitas pessoas e também a resposta de muitas perguntas, principalmente para cientistas, para professores, para estudiosos, acadêmicos, quanto para artistas, poetas, músicos. Muitas pessoas têm esse contato com o reino dos sonhos e a partir disso conseguem ter respostas para a sua vida. Então o que eu vou te falar nesse vídeo é justamente como você pode começar a classificar os seus sonhos e também quais sonhos você deve tomar um certo cuidado e como você pode analisar tudo isso para ter realmente uma vida muito mais plena dentro da perspectiva da Kabbalah, do Hermetismo e da Alquimia. Então vem comigo explorar a Kabbalah Alquímica dos Sonhos. Salve, buscador da verdade! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso vídeo. Eu me chamo Yuri Mocelin e você não está num sonho, você está na vida real e aqui nós vamos falar sobre assuntos que despertam a sua consciência através da perspectiva da Kabbalah, do Hermetismo, da Alquimia e também da perspectiva do Tarot, dos Arcanos. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é muito importante e todo mundo sonha. Você sonha, eu sonho, todos nós sonhamos enquanto seres humanos. Você já se perguntou por que Deus nos fez assim, por exemplo? Todos nós passamos mais ou menos um terço da nossa vida dormindo. E muitas pessoas não dão nem bola para isso, quando na verdade nós deveríamos ter muito cuidado, muita cautela com aquilo que a gente sonha. Mas não se assuste, porque sonhar é normal e ter pesadelos, os ditos pesadelos, também é algo normal. Eu quero classificar em primeiro lugar aqui, antes de a gente entrar numa abordagem mais filosófica ou até mesmo mais espiritualista a respeito dos sonhos. Você já parou para se questionar que a gente fica um terço da nossa vida dormindo e muitas vezes a gente não dá nem bola para isso. Por que Deus faria um ser que nem nós? Então é muito importante nós olharmos para essa perspectiva do reino onírico. Nós estamos aqui neste reino manifesto, nesta matriz consciente. Eu e você estamos agora nos comunicando aqui de uma forma bem consciente. Mas neste reino dos sonhos, nós acabamos entrando em um aspecto um tanto quanto subconsciente, segundo o Freud, e inconsciente, segundo o Jung. Para quem não conhece, Freud é o fundador da psicanálise e Jung, seu discípulo, teve uma disrupção ali depois, é o fundador da psicologia analítica. Então nós vamos pegar um pouquinho dessa visão Jungiana, onde Jung define o sonho como um processo de compensação da psique. Então veja que enquanto nós estamos vivendo aqui na labuta do dia a dia, todos nós temos nossos trabalhos, as nossas correrias e questões mais materialistas para tratar. Quando a gente vai dormir, o Jung trata a ideia do sonho como uma compensação desses processos. Ou seja, se a pessoa é muito raivosa, irritada, talvez nos sonhos ela tenha uma compensação de uma forma mais pacífica. Se a pessoa, por exemplo, está com a cabeça querendo muito comprar um carro novo, por exemplo, no sonho, pode ser que ela esteja de fato já com essa conquista, porque aquilo é um problema. E veja que o sonho, para a consciência, ele seria uma resolução daquele problema. Então quando você vai dormir, a sua mente fica trabalhando. Mas aí a gente cai num certo paradoxo. Por quê? Os sonhos não seriam apenas questões intelectuais ou cognitivas ou um processo mental. Mas sim um processo que transcende essa dita consciência, que seria quase que um ego ali que a gente está vivendo. Mas também a gente pode sonhar através do material que foi acumulado, lá da nossa infância, desde a nossa nascença. Tem vários traumas, várias sombras, várias alegrias, vários momentos bons que a gente também já viveu. E todo esse material psíquico, ele vem à tona nos sonhos. Então veja que esse reino onírico, de fato, ele não respeita a regra do tempo. Muitas vezes a gente tem também essa disruptura de tempo enquanto estamos sonhando. Você às vezes tira um cochilo ali de 10 minutos e você tem um sonho gigantesco. Toda uma situação acontece, é como se você tivesse lido um livro de 500 páginas em 10 minutos. Então a ideia do mundo onírico já cria uma disruptura com esse nosso mundo da consciência. E aqui eu já entro um pouquinho mais no campo místico. Principalmente trazido dentro da ideia da Kabbalah, que trabalha muito isso. Inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos que aparecem na Bíblia aqui, ainda nesse vídeo. E também o reino da alquimia, que vai trazer o processo dos sonhos como também um processo de comunicação. Não apenas do nosso consciente, do nosso eu egóico, mas do nosso eu superior. Aonde, seguindo a linha do Jung, dessa psicologia de Carl Gustav Jung, nós temos a ideia de um self, de uma consciência maior, um eu superior, que se comunica com o nosso ego através justamente deste ponto onírico. Através desse momento, aonde, falando biologicamente, nós baixamos as frequências, nós saímos do nosso estado de alerta e entramos num estado mais passivo. Então, seguindo a lei de polaridade, tudo existe o lado ativo e passivo. Então, nós vamos do lado beta para o alfa, depois delta, depois teta. Então, veja que essa ideia de diminuir as frequências cerebrais nos coloca em um estado mais profundo da nossa própria mente. Quando eu digo mente ou psique aqui, não estou falando apenas da cognição, do ego. Novamente, é um conjunto da obra, né? A psique seria como a alma que habita e que nos traz a própria consciência. Mas aí também a gente já entra em outro debate filosófico sobre o que é a psique de fato. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Mas, continuando, a ideia é que nós entramos, então, nesse véu mais profundo da nossa própria psique e, seguindo esse grande mistério, nós vamos conseguindo olhar tanto para o passado, e aí entram vidas passadas, né? A gente pode sonhar com vidas passadas, que é uma pergunta que vocês me fazem muito. Será que eu sonhei com uma vida passada? Será que eu sonhei com uma outra realidade que eu estava vivendo? Então, sim, é possível. Mas, eu quero dar um alerta, né? Como que a gente sabe que aquilo é uma vida passada ou se é simplesmente uma alucinação, uma projeção de material inconsciente que está vindo à tona para você naquele formato? Sei lá, você viu um seriado dos vikings lá, e aí você sonha que você está lá no meio do gelo, né? E você é um viking, não sei o quê. Cara, obviamente, isso aí tem um background, né? Você estava olhando, você entrou naquela história, naquele personagem, você está imerso naquele universo. É óbvio que você vai sonhar com algo parecido. Então, a gente tem que ver o contexto, o conjunto da obra para entender quando que nós estamos alucinando, né? Ou delirando, ou até mesmo projetando, melhor dizendo, as nossas intenções e o nosso material inconsciente num sonho. E quando nós estamos realmente vivendo algo que foi de uma vida passada, ou de um momento passado da sua própria existência atual. Então, o fator predominante é justamente o coração. E aí, dentro da Kabbalah, né? Eu tenho aqui a árvore da vida atrás de mim, seria o centro, né? Quando a gente conecta a nossa consciência daqui até aqui, que é o caminho crístico, né? O caminho de conexão dos dois centros, nós conseguimos sentir. Então, são as portas dessa iniciação. O coração é a câmara de sete portas. Isso também é papo para outro vídeo. Mas quando a gente começa a penetrar isso através dos mistérios da Kabbalah e tudo mais, nós começamos a realmente vivenciar. E aí, qual que é a diferença entre um sonho lúcido e uma projeção astral? É justamente essa. É quando você acessou esse centro mais cardíaco, abriu as sete câmaras do coração, ou algumas delas, e você consegue, então, se projetar para fora da sua consciência individual. Então, veja que um sonho lúcido é quando você lembra do sonho. Você está lúcido lá, você consegue ter uma certa autonomia no seu sonho. E quando você tem uma projeção astral, você se projeta para algum lugar dentro do reino do inconsciente coletivo. Não é mais o seu inconsciente, é o inconsciente coletivo. E até mesmo você se projeta para outras vidas, para o seu passado, ou até mesmo tem premonições ou profecias futuras por meio dessa projeção. Então, a ideia de projeção astral já é um outro nível, que era muito utilizado, inclusive, dentro das escolas rabínicas. Os antigos cabalistas tinham métodos onde eles utilizavam dos nomes divinos, eles utilizavam de certas respirações e meditações específicas para atingir graus e projetar para os palácios. E aí ter conversas com os anjos, trocar uma ideia lá com os anjos dos acampamentos celestes e tudo mais. Então, veja que o sonho ou o mundo onírico tem um grande potencial. E não é à toa que Deus te deu esse dom de dormir e de sonhar. Não é à toa que a gente passa um terço da nossa vida sonhando. Isso tem um motivo. E além da retrospectiva do que você já viveu nessa vida e em outras vidas, também é possível se projetar para locais no astral, para escolas também de ensinos dentro do astral, e também fazer serviços, auxiliar pessoas dentro do plano astral. Isso também é papo para outro momento, porque seria algo realmente profundo a gente debater isso em um vídeo curto. Mas a ideia é que você também pode chegar em um nível profético. Então, dentro, por exemplo, da Kabbalah, que está atrás de mim novamente, editor, faça a mágica. Quando a gente chega em Daf, que é a séfera que divide as sete de baixo das três de cima, nós chegamos num entendimento mais profético, uma intuição profética. Isso também vai ser uma certa premonição do futuro. Dentro da Bíblia, onde é que a gente tem isso, que é um dos sonhos mais famosos de toda a Bíblia? Tem dois, na verdade, que são bem famosos. Nós temos a escada de Jacó, que inclusive está aqui na árvore da vida, que a escada de Jacó era onde os anjos desciam e subiam. Então, tem toda aquela alegoria que eu acabei de falar, da projeção astral, dos portais para outros reinos, da descida e da subida. Então, tem toda essa alegoria que está metaforizada ali na ideia do sonho de Jacó. E nós também temos o sonho de José, que vai para o Egito e lá ele é mantido em cativeiro. E daí o rei, na verdade, sonha com sete vacas gordas e depois com sete vacas magras, que vai ser um sonho um tanto quanto simbólico, que ele não está entendendo. E aí José, que estava preso, mas tinha a fama de ser um bom intérprete dos sonhos, vai lá e interpreta o sonho do rei, dizendo que aquilo seriam sete anos de abundância do Egito, mas que depois viriam sete anos de escassez. Então, ele faz uma previsão futura e, através do seu entendimento, e do seu mérito ali, ele consegue um cargo de governante do Egito. Então, ele sobe na vida por meio da interpretação dos sonhos. Porém, quando a gente fala na nossa realidade, fica um pouco difícil interpretar sonhos. E eu sei que tem muita gente que me pede isso, principalmente meus alunos de Kabbalah, meus alunos que entram na escola e tudo mais, começam a sonhar muito, porque a gente começa a entrar em contato com essas hierarquias mais angelicais, com essas egrégoras de luz, realmente, e aí abrem-se os canais. Então, as pessoas pedem para interpretar, mas não é simples. Por quê? Quando você sonha, nós temos dois tipos de simbolismo. Isso praticamente para tudo na vida. Os símbolos universais e os símbolos particulares. Então, veja que símbolos universais, eles vão ser universais. Por exemplo, se você sonha com uma águia, vai ser um símbolo de libertação, ou de visão a longo alcance, ou de voar alto, de estar nas alturas, de elevação e tudo mais. Beleza, símbolo universal. Mas, porém, se você teve um trauma quando era criança, com uma águia que veio no seu berço ali, tentou te pegar, te derrubou, não sei o quê, às vezes a pessoa tem alguma coisa assim, aquele símbolo vira um símbolo particular que é meio assustador. Ele traz à tona um certo trauma. Da mesma forma, você sonha com uma macieira. E aí, a macieira, num símbolo universal, ela é a árvore da vida. Mas, se você sonha com uma macieira e na casa da sua avó tinha uma macieira e você, naquela macieira, você lembra da sua avó, aí é um símbolo particular, entende? Então, existe essa diferença quando a gente analisa, então, se torna muito difícil analisar os sonhos. Um livro que é muito legal, que traz uma análise, vamos dizer, mais coesa dos sonhos com relação aos processos alquímicos, é o livro do Carl Gustav Jung, que a gente já comentou aqui, que é o livro 12. É onde ele trata sobre psicologia e alquimia, né? Então, aqui ele analisa os 400 sonhos de um paciente dele que nunca teve contato com alquimia e traça os processos alquímicos lá da Renascença e tudo mais, aquelas pinturas alegóricas, com os sonhos do cara e fecha muito bem. Então, a gente percebe que, além dos fatores ditos do constructo cognitivo, dos traumas, das sombras, dos processos de compensação que o próprio Jung nos traz e que eu já expliquei pra você, nós temos, então, a ideia de inconsciente coletivo atuando no próprio reino onírico. E é por isso que também existem sonhos coletivos. Isso é interessante você saber. quando muitas pessoas têm o mesmo sonho, isso é um sonho coletivo. E isso está atuando num coletivo, né? Então, se muitas pessoas sonham com, por exemplo, um terremoto ou uma tsunami ou coisas do gênero que são desastres globais, cara, pode ser que aconteça algo do tipo. Porém, também tem questões astrológicas que aí são envolvidas. Por exemplo, quando, recentemente, Júpiter estava mais próximo da Terra, eu sonhei que Júpiter estava esmagando a Terra e que eu tentava segurar e era um planeta gigantesco, aquilo que foi desesperador, e eu não consegui. E aí eu comentei em vários grupos, em vários amigos e pessoas que também estudam os mistérios, e algumas pessoas também sonharam que um grande meteoro ou que uma grande estrutura estava vindo dos céus para atingir a Terra. Então, esse foi um sonho que eu constei que foi por influência de algo externo. Só que, mesmo um sonho que tem uma influência de algo externo, que é do coletivo, ele também nos remete a um símbolo interno, porque, se você sonhou com isso, significa que você está em ressonância com aquilo. Significa que você está vibrando algo parecido, você está vivendo um momento da sua vida, você está numa situação, e tudo o que a gente sonha quer nos revelar alguma coisa. por mais incognoscível que pareça os seus sonhos, é bom a gente anotar, é bom a gente fazer uma autoanálise, não pedir para alguém, alguém que sabe símbolos, beleza, legal, mas, talvez a pessoa não vai saber os seus símbolos particulares, é por isso que é muito importante mesmo que a gente saiba se autointerpretar dentro desse reino onírico. Então, deixa eu te dar algumas dicas práticas que eu anotei aqui sobre a ideia de interpretação e simbolismo dos sonhos. Então, em primeiro lugar, se você sonhou, é algo importante. Então, anote aquilo sempre. Mesmo que você não sonhe ou não lembra do sonho naquele dia, anote no seu caderninho logo que você acordar. Eu não lembro do que eu sonhei, mas eu sonhei. Sabe? Para que você estimule a sua memória de curto prazo e que você consiga aos poucos ir se lembrando dos seus sonhos. Isso é um exercício mágico para a sua vida. Então, anote e procure entender a mensagem dos seus sonhos, por mais abstrato que pareça. Anote os seus sonhos com muitos detalhes e procure ampliar o sonho com os aspectos da sua própria vida, da sua vivência atual. Então, para ampliar os sonhos, nós temos duas ideias básicas. Qual a ação do sonhador no sonho? Então, qual a sua ação no sonho que você estava fazendo ou que você não estava fazendo? Às vezes, a gente só fica passivo, observando. e em que época está ocorrendo o sonho? Então, aí você consegue ter uma noção, uma perspectiva, um contexto para aquela ação que você está sonhando. Em terceiro lugar, as associações. Então, tente associar aquilo. Então, tente trazer simbolismos particulares, tente trazer coisas que você está vivenciando, questões que você estuda. Por exemplo, quando a gente estuda a Kabbalah, a gente vê na árvore da vida um monte de símbolos e a síntese de todos os símbolos. Então, se você estuda a Kabbalah, se você tem consciência da árvore da vida, você começa a encaixar um pouco melhor essas peças que aparentemente são abstratas, mas que têm coesão. Só que você não está com a cognição preparada, às vezes, para compreender aquilo de fato. O quarto ponto seria você anotar os seus sentimentos e emoções quando você tem o sonho e há certas pessoas, animais e, enfim, outras criaturas que podem aparecer no sonho também e o que elas te provocam de sentimentos e de sensações. Eu estou falando aqui dicas bem detalhadas para que você consiga exercitar os seus sonhos. Então, se você estiver assistindo o seu sonho de forma passiva, é possível que você esteja muito passivo diante de certas situações. Então, é interessante você também analisar a sua passividade dentro de um sonho. Então, procure entender a comunicação desse sonho, se ela é algo mais simbólica, se vai trazer algumas palavras-chave, se foi alguma coisa mais expressiva, se foi uma... Enfim, qualquer tipo de expressão que possam existir ali naquele sonho. Então, lembre-se que o sonho pode ser uma compensação que acontece no seu dia. Então, quando você sonha com algo que é muito polo oposto daquilo que você está vivendo, isso pode ser uma compensação, assim como Jung nos fala. E a grande maioria dos sonhos, ela deve ser entendida através dos simbolismos. Mas quando a gente sonha com uma pessoa, também a gente pode entender aquilo como uma certa ligação afetiva que a gente pode ter ou com o que aquela pessoa representa na nossa vida também. Então, aquilo pode ser, sim, uma certa ideia de conexão de almas, mas também pode ser uma ideia que seria do Freud, que seria um desejo não correspondido, quando você, por exemplo, sonha que você está ficando com uma outra pessoa, ou que uma outra pessoa está te instruindo em algo, ou que algo está acontecendo com aquela pessoa, ou que você, que, sei lá, brigou muito com o seu irmão, e faz anos que vocês não se veem, você sonha, ou que você está abraçando seu irmão, e toda aquela coisa, né? Então, isso pode ser uma ação de desejos não realizados que podem se expressar nos seus sonhos. E também, nós temos aqui alguns símbolos, por exemplo, casa, quando você sonha com casa, simboliza a mente do sonhador, então simboliza o seu aparato, aparato da psique, né? Oceano, mar, grandes quantidades de água, simboliza o inconsciente do teu sonhador, de você mesmo, tá? Carro ou estrada, simbolizam os caminhos que o sonhador está percorrendo na vida, né? Então, é importante observar se você está dirigindo, se você está passivo, se alguém está dirigindo para você, se isso significa que alguém está tomando as rédeas do seu caminho. Morte, né? Indica transformação, lembrando que nos sonhos não há morte, então, são símbolos de transformação, de renovação, de algo. Subir ou descer seria quase sempre um simbolismo de progredir ou regredir em algum aspecto específico da sua vida. Direita ou esquerda seria mais algo relacionado a caminhos éticos, a algo que define decisões, vamos dizer assim. Um cavalo seria o corpo físico. Cachorro ou gato seria a ideia de guardiões, a nossa agressividade ou o nosso instinto nos protegendo de algo. Dentes seria uma defesa, uma agressividade, então perder os dentes que é um sonho que às vezes as pessoas têm, seria perder a defesa ou perder a sua proteção aqui na Terra. Matar pode ser algo que você esteja reprimindo. Então lembre-se que reprimir é quase sempre um ato de que você está com o ego desajustado. E a igreja ou um templo seria sonhar com algo religioso, com um lado mais espiritual na maioria das vezes. Anotou todas essas dicas que eu te dei? Tudo isso que eu estou falando é uma síntese de vários estudos, de várias questões, de várias experimentações também pessoais minhas e de várias pessoas que eu atendo e alunos e tudo mais. Então essas classificações inclusive, recapitulando, nós temos sonhos de realização de desejos, nós temos sonhos de compensação, nós temos sonhos proféticos, sonhos criativos e sonhos do nosso passado, sonhos do inconsciente coletivo, sonhos de sequências que são vários sonhos mostrando os seus valores em sequência, sonhos telepáticos, sonhos com mensagens claras, sonhos românticos e também sonhos de conexão com a unicidade absoluta do divino. Então, essa ideia dos sonhos, eu acho que ficou muito clara que ela pode ser sim uma construção da psique cognitiva, mas ela também é um contato com o divino que não pode ser ignorado, que você não pode simplesmente dizer não, isso aqui é baboseira, não, é uma mensagem vindo diretamente para você. E se você quer entender cada vez mais sobre esse aspecto mais místico e mais profundo da sua própria consciência, eu te convido a participar do nosso workshop 100% gratuito e online O Caminho do Meio um workshop onde você será imergido por três dias na Kabbalah em toda a ideia desde a queda da humanidade até o seu ponto de ascensão. Então, nós vamos realizar esse workshop nos dias 27, 28 e 29 de março de 2023. Se você está vendo esse vídeo há tempo, se inscreva clicando no card aqui ou no link que está aqui embaixo. Se não, também se inscreva para entrar numa lista de espera para o próximo workshop que com certeza vai ser muito em breve. Tá bom, meu querido e minha querida buscadora da verdade? Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais essa perspectiva mais profunda dos teus próprios sonhos e que através disso você consiga se graduar e ter a consciência mais elevada. Tá bom? Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti